Que o Senhor lhe conceda um maravilhoso dia, a graça do perdão, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romano 6, 23 Li a história de um jovem romano que estava sendo julgado por seus crimes. Quando os juízes estavam para anunciar a sentença de morte, o seu irmão mais velho pediu licença para falar. Concedida a oportunidade, ele disse, eu servi ao império romano nos campos de batalha e nas lutas perdi os meus dois braços. Ele ergueu os tocos dos braços decepados, clamando pelo perdão do irmão, dizendo, Eu sei que ele é um criminoso e que merece ser condenado à morte, mas pelo que eu fiz, por minha pátria, imploro pelo perdão dele. Os juízes, considerando o sacrifício daquele nobre romano, perdoaram o seu irmão criminoso. Isso nos lembra muito bem o que Jesus fez por nós, todos nós pecadores. Ele morreu na cruz do Calvário para nos conceder perdão e vida. Merecemos a morte, o castigo, mas pela intercessão de Cristo, que deu sua vida para nos salvar, somos perdoados dos nossos pecados. O apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. No reinado do pecado, as pessoas recebem o seu soldo com juros e correção. Além de todo o tormento que o pecado produz, seu pagamento final é a morte. O salário é aquilo que merecemos por aquilo que fazemos. O pecador merece a morte espiritual, a ausência de Deus, a condenação eterna. Agora, no reinado da graça, as pessoas recebem não o que merecem, a morte, mas o favor imerecido de Deus, a vida eterna. A vida eterna não é um prêmio que conquistamos, mas uma dádiva divina, inteiramente gratuita e absolutamente imerecida. Portanto, a morte é merecida, mas a vida eterna é gratuita. Nós jamais, por nossas forças, por nossas obras, pela nossa própria justiça, poderíamos alcançar o perdão de Deus. Somente pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós, alcançamos a salvação eterna. O que cabe a cada um de nós é reconhecer nossos pecados e nos arrepender deles. E crer no sacrifício de Jesus na cruz por nós. Faça isso agora mesmo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque Jesus nos ama e por amor morreu naquela cruz, a cruz do Calvário, em nosso lugar. Perdoando todos os nossos pecados. Que possamos, arrependidos, crer e receber o Senhor Jesus como Salvador. Abençoa todos os nossos queridos que estão conosco, nos acompanhando nessa reflexão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar com alguém esta mensagem. Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe.